Hoje vamos falar de novas tendências. O gengibre e o abacate, por exemplo, estão cada vez mais na nossa alimentação. Convidei a atriz lindíssima Liliana Santos, que tem um estilo de vida muito saudável, para vir partilhar comigo duas das suas receitas preferidas. Queremos perceber se de facto estas novas tendências são saudáveis, ou se pelo contrário, se trata de uma moda. Também tenho imensas dúvidas sobre os sumos verdes. Confesso que de vez em quando faço e sabem-me muito bem. Olá Liliana! Olá! Olha, sabes uma coisa? Eu acho que a minha cozinha fica mais bonita ainda contigo. E com as duas, a minha cozinha. E vieste a puxada, não é? Vou fazer aqui um sumo. Sim, o que é que trouxeste? Qual foi a tua ideia? O que é que tu achaste que me ficava bem? Exato, vou te suplementar. O que é que eu preciso? Olha, eu tinha pensado utilizar o espinafre porque... Gosto imenso. Sim, e tem umas filhinhas pequeninas, que são muito fáceis de triturar, porque muitas vezes também se pode utilizar couve. Ah, francês, por exemplo, eu utilizo nos meus sumos de manhã. Exato, mas são mais fibrosos. O espinafre tem um sabor um bocadinho mais intenso, mas é muito saudável. E depois misturamos com fruta doce, que acaba por amenizar aqui um bocadinho do sabor. Faz aquela mistura do equilíbrio, o tal de equilíbrio, não é? Exatamente. Bom, então vamos começar. Vamos começar. O fundo a fundo, o que eu acho é que estes sumos são extraordinários amigos do nosso organismo. Ainda para mais, são alimentos crus, que são ainda melhor porque tu consegues ter aqui todos os nutrientes dos alimentos. E estas facas têm assim uns buracos? Estas facas são espetaculares porque nós podemos cortar os alimentos e eles não ficam aqui agarrados na faca. Ah, que lindo. Pois aqui, este pepino, tens aqui a hortelã, está bom. E tens assim uns canteirinhos na tua casa, com ervinhas aromáticas. Tenho umas bananeiras, tenho um limoeiro, tenho hortelã, salsa, coentros, rosmandinho, que também gosto muito para temperar a carne. Mas isto aqui acaba por ser um bocadinho o meu dia-a-dia e a base da minha alimentação. Também há tua vida agitada, não é? Vais para a novela e não sei o que, tens que levar. Exato. E levas assim também, às vezes. E às vezes levo mesmo, às vezes levo termos, levo marmitas. Depois podemos fazer uns sumos. E podemos fazer uns sumos, exato. Vou utilizar aqui um bocadinho de gengibre. É anti-inflamatório. Eu costumo utilizar sempre com a casca, porque fica mais intenso. Gosto de sempre pôr um bocadinho de canela. Também gosto. Olha, há uma coisa que eu acho que é muito importante dizer-se, e apesar dessa tua figuraça, ela não se explica pelo facto de só comeres isto como refeição, Pernod. De todo. Aliás, porque isto não me iria alimentar o suficiente para o dia-a-dia. E tu fazes exercício físico também, mas mesmo para quem não faça, não é? Mas mesmo para quem não faça, não é suficiente. Temos sempre que complementar. E, por exemplo, agora podemos fazer com água, mas eventualmente poderíamos fazer com uma bebida... Vegetal. Vegetal. Exatamente. Agora vou pôr água aqui. E há quem põe nele leite. E já está. Super rápido. Super rápido. Rapidificas. Veja a cheira, sabes? Aquele abacaxi, está tropical, menina. Deixa-me sentir. Hum, menina. Está ótimo, está mesmo. Vamos provar? Sim. Exatamente. Está delicioso. Agora vou fazer a moça de abacate. A sério? Estava aqui agora tão bem. Queres mesmo fazer? Quero. Quero que tu propres. Está bem, está bem. Está bem. Bora. Estou curiosa em relação a esta sobremesa que pode ser uma alternativa saudável. Mais uma boa notícia. O chocolate com mais de 70% de cacau, por ter um teor mais alto deste ingrediente, desde que consumido sem exageros, poderá ser um aliado. E por falar em cacau, lance-lhe agora o desafio de hoje. Qual o maior produtor de cacau do mundo? Brasil? Colômbia? Ou Costa do Marfim? Então, vamos pôr aqui a água a ferver. Vou derreter o chocolate em barra. São 75 gramas. Esse é mais pequenininho, porque é para eu derreter mais de pressa. É importante dizer que este chocolate é extra dark, portanto é escuro. Com 70% de cacau. Agora vou preparar aqui os abacates. O abacate. E enquanto a Liliana está ali a descascar o abacate, lembrem-me que de facto ele é muito versátil, porque tanto dá para saladas, como para sobremesas, como para também outro tipo de refeições, não é? É. Eu sou fã do abacate. Ao pequeno almoço, às vezes com morangos, com ovos. Gosto muito de misturar com ovos também. Ah é, abacate com óculos. Adoro, adoro. Olha, já está a derretir. Já, ótimo. Chocolate em pó. Só por assim, este pedacinho, esta colherzinha pequenina. Depois, um mel, por favor. Adoro mel. Também gosto muito. Ora bem, vamos lá ver. Está. Agora vamos juntar aqui o chocolate. Vou pôr tudo aqui numa taça, que é para conseguirmos envolver melhores. Aqui está ela. Sim. Estou ansiosa por comer e provar esta moça. Acaba por ser uma sobremesa saudável, não é? Sim, e prática também. E prática também, é verdade. Queres pôr o chocolate? Vou juntar, não é? Perfeito. Pronto, agora quer dizer, já está. Vou pôr aqui um bocadinho. Vais pôr nozes. Vamos, portanto, pôr assim umas nozinhas em cima. Agora, stop e vou provar. Agora, um minuto de silêncio. Ótimo. Fica muito bem a noz. Foi o cacau, não é? Isso. Foi o abacate, foi o leite. Melo. Melo e agora as nozes. E agora as nozes. Exatamente. É super simples. Desmistificámos aqui uma série de conceitos e ideias sobre alimentos que chegaram há pouco tempo à nossa alimentação e aprendemos a usá-los no dia-a-dia. Ficámos a saber que é muito importante estarmos informados antes de aderir a qualquer moda. Agora sim, dou-lhe a resposta certa. O maior produtor de cacau do mundo é a Costa do Marfim, que produz cerca de 2 milhões de toneladas de grãos de cacau por ano. No final do programa, vá à página de Facebook do Continente participar no Passatempo à Roda da Alimentação desta semana. Claro que já subscreveste o meu blog, arrodaalimentação.pt. Claro que sim. Então, olha, muito obrigada, porque de facto é bom lembrar que o cacau tem propriedades anti-inflamatórias e é antioxidante. No entanto, o chocolate não tem apenas cacau, tem também gordura e açúcar, por isso deve ser consumido com moderação. O que tenho a dizer é que eu que não sou, assim, muito apreciadora de doces, estou completamente rendida a esta mousse. Portanto, nós voltamos para a semana, não com mousse, mas com mais receitas fantásticas, à Roda da Alimentação por uma vida mais saudável. Beijinhos, boa semana. Beijinhos, beijinhos. Quero voltar para a semana também. Também. Pode ser, pode ser. Então, bom. Pronto. Já vou começar a pensar na próxima receita. Exato. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto